Eu acho que teve uma escolha desde o começo que é exatamente mostrar uma violência que existe, mas ela aparece no filme de uma outra maneira. Ela está ali, mas ela não está. E eu acho que essa foi a primeira escolha que eu fiz, como tratar essa violência. Em um outro oposto, estaria a espetacularização dessa violência, no oposto disso. Então, de fato, a primeira coisa que me chamou a atenção... E eu acho que essa escolha veio muito da pesquisa. Porque quando eu estava fazendo a pesquisa, indo no fórum, me chamou muito a atenção como a violência era colocada lá dentro. Porque você está em uma instituição, em um fórum, e é tudo muito frio. Mas não é muito, porque naquele fórum, o fórum da infância é muito pequenininho. Está todo mundo lá. Só que a violência está ali. Ela está ali, latente, mas ela nunca aparece. Ela nunca aparece da forma como ela é, mas na hora que ela está sendo... E, enfim, o que acontece dentro do fórum também é uma violência muitas vezes. Porque, às vezes, há um descaso. Não sei se é o caso do filme, não fala disso, mas na pesquisa, isso veio muito para mim. No caso, acho que com a Rita e o Giovanni, a gente trabalhou muito a contenção mesmo das emoções. Deixar elas aflorarem de uma outra maneira. Eu lembro que a gente conversava bastante de não... A emoção está lá, mas ela tem que explodir de alguma outra forma. Não através do choro, de alguma reação mais óbvia. Depois, acho que vocês podem falar um pouco mais. O que mais você comentou também do tempo do filme esse? A gente achou muito desse tempo na montagem mesmo. No primeiro corte, os tempos eram mais esgarçados. Tinha uma coisa mais esgarçada que eu queria quando eu filmei, eu busquei isso. Mas, ao longo da montagem, o filme passou por dois filmes em construção, foi para Cuba antes de estar pronto. E, nessas projeções todas, eu fui me dando conta que, na verdade, o filme tinha que ser muito econômico. Esse foi um processo. Eu acho que eu filmei, justo, mas o tempo era mais esgarçado. Nessas projeções, eu fui sentindo que o filme não tinha que ter espaço para respirar. Não tinha que ter respiro. Então, o que está lá é o que eu achava que tinha que estar. Nem mais, nem menos. Então, nesse caso, foi um processo muito que teve a ver com essas projeções que eu fiz e também com o que eu fui sentindo com o montador. Enfim, acho que agora... Não sei se vocês querem falar alguma coisa do processo. Não sei se é melhor abrir para a pergunta. Se deixar eu sair falando processo, a gente adora contar processo. Bom, acho que, assim, da Helena, a gente tinha dois pilares fundamentais, que era a relação com o fórum, a relação dela com a profissão, com os colegas, e outra era a vida particular, esse elo com o irmão, que era, na verdade, o mais forte. Era o motor dela emocional e tudo mais. Então, na construção da personagem, a gente fez a parte de pesquisa. Eu fui também para Santos, fiquei acompanhando a audiência, porque eu tinha uma imagem super romantizada de como seria um fórum, de como seriam esses menores. E aí, estar inserida na realidade lá foi muito importante para construir esse caráter dela. E eu tive a ajuda do Tiago, que é um advogado de lá, da infância, e um defensor público que super me ajudou. E aí, depois, a outra parte que foi a mais forte, que foi, de fato, construir esse elo com o Giovanni, que eu não conhecia. A gente se conheceu no teste, e aí a gente desenvolveu toda essa relação em sala de ensaio. Fala um pouquinho. Então, a gente começou a estabelecer uma relação de irmão mesmo. Então, nas preparações, a gente fazia bastante exercício para a gente ter bastante intimidade. porque irmão conhece o irmão pelo olhar. Então, a gente foi trabalhando bastante disso. E aí, a gente também foi para Santos, vemos audiência, a gente viu onde os meninos ficavam, que era o NAI. Enquanto eles aguardavam para ser julgados, ficavam no NAI, que era um lugar ali. Então, a gente conheceu bastante da realidade que se tratava no lugar de Santos ali, São Vicente e tal. E foi muito interessante a convivência que a gente foi pegando com tudo ali. Deu para aprender muita coisa. É isso daí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa... Aê, estou animando. Estou. O que é isso? Mas eu tenho duas perguntas. Primeiro, continuando nessa questão do processo de pesquisa, se vocês também visitaram as fundações casas, o local onde os meninos ficam presos, se poderia entrar para fazer essa pesquisa, como é a relação e tudo mais. A segunda questão é que a gente agora vive num momento muito delicado do debate, que é a redução da maioridade penal. e agora com a possibilidade do Bolsonaro ir para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, ele já deu declarações nos jornais que, por ele, a redução seria para 14 anos e não para 16, e que vai ser um ponto muito central se ele assumir essa presidência. Tudo mais. queria saber se, na preparação mesmo, se tinha essa preocupação em como esse filme vai ser aceito na sociedade em relação a esse debate, como está sendo aceito para o pessoal que debate direitos humanos, se vocês pretendem, com esse filme, contribuir para o debate, porque é uma questão que sempre está voltando, e agora eu acho que esse ano tende também a se acirrar mais com a chegada ou não do de Bolsonaro na Comissão de Direitos Humanos, as preocupações em relação ao tema e tudo mais. Bom, a gente... Dá para ouvir? A gente foi na Fundação Casa, eu fui bastante, antes até da equipe, dos atores entrarem no filme, onde a gente filmou. Porque, na verdade, como a história toda acontecia em Santos, eu fiz pesquisa no Fórum de Santos, no NAY, nessa realidade mais de Santos. E eu fui muito... Freguentei bastante a Fundação Casa do Guarujá, que é uma Fundação Casa um pouco diferente porque é para meninos menores. Então, ela tinha uma fama, pelo menos na época onde eu estava de ser mais tranquila, digamos, que eram meninos menores. Foi até engraçado, porque ela estava vazia quando a gente combinou toda a filmagem, e no dia da filmagem ela estava com a lotação completa, de um dia para o outro, sei lá. Prenderam todo mundo na região. E a gente quase não filmou. E, ainda por cima, ainda foi complicado, foi esquisito. E para eles também. A gente acabou mudando um pouco a rotina deles lá dentro. São. Mas eles são na Fundação? São. E com a... Como é que chama? Os figurantes não são de lá. Mas era assim. Por exemplo, a gente tinha que respeitar a hora do sol. Então, quando eles estavam tomando sol, a gente subia e ia para os quartos. A gente pegou uma Fundação bem quente. Sabe? Inclusive, assim, estava bem quente mesmo. E eu lembro muito que era uma coisa que eu falava, gente, isso tem que estar na tela. O cheiro, assim, é um cheiro de moleque, né, cara? Tipo, um cheiro de homem junto. É super testosterona, assim. Louca. Mas não tem cheiro, né? Enfim, infelizmente. Porque é muito opressora. A primeira vez que eu fui, eu quase desmaiei. Eu não estava muito acostumada, né? Minha prima, que é... Enfim, a história é um pouco inspirada na minha prima, que foi defensora lá em Santos, não sei o quê. Ela já está acostumada e ela ficava brincando comigo. Na minha prima, é. Começou como quase baseado em fatos reais, mas aí depois eu larguei essa... Durante muito tempo, o filme era o filme da Micaela, que é a minha prima. Aí, hoje em dia, não tem muito a ver, assim. Mas começou com ela, assim. Depois eu falo mais sobre isso. Não vou fugir da pergunta. Enfim, a gente... A gente procurou ficar muito junto dessa questão. Eu fiquei anos pesquisando, anos do lado da minha prima, ouvindo as histórias, ouvindo... Ela era uma defensora muito aguerrida, assim. Ela ia atrás, ela ia para São Paulo, ia atrás. Isso tem um pouco a ver no filme. Ela ia atrás das mães, organizava por conta própria, porque os meninos ficam... A situação do Matheus é muito comum. A família dele é de São Paulo, mas ele infracionou em Santos. Então, ele vai preso em Santos. O que acontece é que as mães não têm grana para ir visitar. E os meninos ficam lá há um, dois anos, o tempo que ele ficar, sem ver os pais. E isso cria uma situação que é muito negativa para a formação daquele menino. Então, a gente... Depois, quando os atores e a equipe se juntaram ao filme, a gente foi lá em Santos. Não sei se eles chegaram na Fundação Casa, não. Na Fundação Casa, não. Que é mais difícil de levar muita gente. É, a gente foi muito... Eles foram muito no NAI, que é uma coisa que existe em Santos e em outras cidades, que é um lugar onde, quando os meninos são pegos infracionando, eles vão para esse lugar que é uma mistura de assistência social com prisão, com atendimento médico. O primeiro atendimento deles é lá. A sigla NAI é o quê? A sigla. É Núcleo de Atendimento Integrado, que é exatamente... São várias pessoas, várias áreas que cuidam desse menino quando ele chega, antes de passar por todas essas instâncias até ter a sentença dele. Sobre o debate da maioridade penal, na verdade, o filme, ele foi feito antes disso ser muito evidente. E ele acabou se inserindo nesse debate de alguma forma. É claro que esse debate não está aí, não é o que se fala no filme, mas eu espero com ele contribuir para esse debate. espero que esse filme sirva de alguma maneira para se debater essa questão e se chegar à conclusão de que ela é um absurdo. Enfim. Que é insustentável. Enfim, é isso. João, eu vou ficar em pé para melhor ser visto e ouvido. Minha pergunta sobre o Caru, se é o nome ou é o apelido seu. Não só o Caru, mas também a Rita Batata. Se é o nome próprio, é o apelido. A outra questão é o elenco fora desse filme se fizer outro filme ou faz outro filme hoje. E a outra é quem é você? O que você faz? Super fofo. Caru é o apelido. Diana Carolina. Rita Batata. É meu sobrenome mesmo. É português. Eu tenho outros nomes no meio, mas eu escolhi o Batata porque eu sofri bastante na adolescência, na infância, então eu assumi mesmo. Então, meu nome é Giovanni Galo e agora no momento eu não estou fazendo nada, mas o meu trabalho, o último trabalho, é, de menor foi o meu primeiro longa e por enquanto o único. Mas o último trabalho que eu fiz que estava recente no ar era Pedro e Bianca, mas por enquanto ainda estou fazendo nada. Estou ensaiando, mas não estou ensaiando. Estou ensaiando, mas não estou. E agora eu estou em processo de preparação de outro filme que vai se chamar Califórnia, mas ainda estamos preparando. E o Pedro e Bianca ganhou um M agora. É, fomos premiados. É isso aí. Meu nome é Giza, Giza Araújo. Eu faço a Zenaide no filme de menor, que é a funcionária da Fundação Casa. e, como? Não, não, é na Fundação Casa. Não, eu faço a revista quando ela entra lá para visitar o irmão pela primeira vez. É isso. Eu sou atriz já há um tempo, já fiz alguns longas, faço teatro também, séries, curtas, convites. Eu queria voltar um pouco para o que a Caru estava falando no começo, sobre aquilo que está sendo mostrado e que está latente, o que não é mostrado, mas está lá virtualmente. E eu acho que o filme é composto principalmente de enquadramentos mais fechados. Eu acho que isso meio que desterritorializa um pouco as ações. Ele fica um espaço um pouco mais fragmentado. Eu acho que os espaços não são mostrados como um todo. Geralmente, eles ficam mais fragmentados. Eu acho que esses planos fechados também causam uma tensão entre o que está sendo mostrado e o fora de campo. que é o que está virtualmente lá, que não está no quadro, mas virtualmente. Eu acho que tem uma tensão entre essas duas coisas. E eu queria perguntar se essa opção estética também foi uma forma de você ir por aquilo que você estava falando no começo. Sim, com certeza. nem tudo é tão pensado, mas acho que as coisas acabam confluindo no final por aquilo que a gente quer. Porque o filme, também outra escolha, é que o filme seria todo feito sob o ponto de vista da Helena, da personagem, da Rita. e eu achava isso importante exatamente para criar essa atmosfera de parcialidade, que no campo temático era importante exatamente para discutir como, na verdade, a justiça é parcial, principalmente aqui no Brasil e principalmente hoje em dia, que aí cai na questão que você estava falando. e então a construção desse universo muito pessoal em primeira pessoa dela, essa escolha de planos mais fechados, de não situar o tempo, você não sabe quanto tempo passou, se passou um ano, seis meses, seis anos, enfim, não passou muito tempo, mas enfim, não tem nenhuma informação de tempo e nem sempre de espaço. foi não sei quanto pensada tão racionalmente e o quanto foi intuído, mas ela está em consonância com essa vontade também de fazer um filme onde a parcialidade tem um papel importante na construção de um possível discurso. eu vou aproveitar o gancho vocês falando de enquadramento, me chamou muita atenção no filme o tratamento que você dá para o corpo dela e parece que para mim isso gerou uma certa tensão principalmente pelos ambientes que ela frequenta, então o fórum e até você fala do cheiro de testosterona da fundação e isso para mim gerou uma expectativa até de uma fragilidade ou não sei tanto os enquadramentos que vão ficando cada vez mais próximos até a hora que você tem o detalhe do olho tanto quanto o figurino e eu queria perguntar como foi essa opção pelo tratamento que você deu para o corpo para ela acho que num primeiro momento teve muito a ver com a minha prima minha prima era uma pessoa que ela se vestia muito muito engraçado de salto alto uns vestidos super chamativos e muitos dos colegas dela criticavam ela porque falavam ela pegava muito nos meninos ela abraçava ela tocava muito e alguns colegas criticavam falando eles estão tirando uma casquinha de você você não está vendo ela é muito bonita minha prima então acho que eu sempre pensei nessa personagem como uma personagem que mostrava muito o corpo até porque em Santos faz muito calor então realmente é tudo mais tudo mais solto sabe todo mundo se conhece sabe eu não queria também tinha a preocupação de criar um ambiente mais relaxado porque era importante que não fosse um ambiente tão formal e tal e também aí eu não sei a Rita pode me ajudar mas eu acho que é uma daquelas coisas que você faz na intuição e depois você tem um resultado mas eu sempre eu nunca eu nunca entendi como que essa sensualidade toda veio à tona assim é não sei assim é uma daquelas coisas que acontecem depois eu vou entender é é uma coisa que a gente trabalhava né mas eu acho que ela foi acontecendo até essa liga deles tem uma relação um pouco é tem uma tensão sexual entre os irmãos tal outro dia um amigo meu falou você ficou vendo muito filme da Claire Dany antes de fazer esse filme que é verdade mesmo então apareceu essa sensualidade toda que na montagem a gente falou opa vamos aproveitar exatamente para criar essa ambiguidade entre os irmãos e uma ambiguidade que tem ao longo do filme inteiro mas não tem eu não sei acho que talvez tenha pessoas que tenham clareza de tudo o que fazem sempre eu vou intuindo algumas coisas aí dá certo no final outras não outras eu tenho clareza essa acho que foi uma intuição não sei se você quer falar alguma coisa dessa Helena que surgiu eu acho assim que claramente nunca teve uma proposta de ela ela é uma mulher sensual que seduz o promotor o irmão o juiz e todo mundo nunca teve essa premissa de ela é uma mulher sensual mas de fato isso de Santos ser muito quente das roupas serem muito leves de tudo estar à mostra do corpo estar mais exposto as relações ficam mais próximas não sei acho que tudo vai meio aflorando um pouco não sei eu acho é que eu não vejo tanta sensualidade porque eu vejo mais segurança eu vejo ela como uma mulher segura e confiante do que ela quer do que ela precisa do que ela vai superar e acho que nisso vem toda essa força do feminino que é inexplicável eu ia perguntar um negócio você já falou um pouquinho oi você já falou um pouquinho mas eu queria só saber mais esse quase incesto no início que aparece um pouco até a gente perceber que de fato são dois irmãos porque fica meio ambíguo nos primeiros planos depois a gente começa a perceber e aí começa a estranhar um pouco de excesso dessa intimidade dos dois até que ponto você pensou nisso você trabalhou com isso e tal mas a outra coisa é inevitável ver esse filme e não lembrar de um outro ótimo filme também dos últimos anos que é o Juízo o documentário que você certamente conhece aí eu queria saber até que ponto ele te serviu até que ponto você dialogou com ele porque o filme dialoga e por outro lado você falou da Claire Denis que é interessante como referência mas me lembrou também alguns filmes dos novíssimos cineastas alemães em particular um filme chamado Bangalô e um outro chamado Falsche Bequena que passou aqui só em mostra os dois mas aí eu fiquei curioso se você tinha essa referência ou não porque tem muito a ver até esteticamente com esses filmes então fiquei curioso para saber mas de repente você fala de outras referências além da Claire Denis que te serviu de referência deixa eu ver se eu lembro de tudo a primeira pergunta foi a coisa do incesto eu acordo cedo então chega essa hora eu já estou bom isso foi a ambiguidade da relação que não necessariamente passava por por um por uma ambiguidade sexual sei lá ela existia desde sempre era uma coisa que eu queria trabalhar até porque era importante um pouco ter essa família que não é a família tradicional não tem uma mãe um pai e os filhos lá eles são um pouco a mãe o pai ora eles são marido e mulher claro que isso não é muito sutil no filme né então isso foi uma coisa que estava que era importante que existisse e aí surgiu essa coisa sexual que não não lembro de ter que surgiu foi um acaso feliz e que a gente trabalhou bastante mas existe a ambiguidade da relação existia desde sempre das relações inclusive dela com o promotor o juiz sabe tudo isso tem a ver né com a proposta do filme aí a outra pergunta foi da Claire Denis né e outras referências enfim eu sempre gosto de ver filmes assim que às vezes nem tem a ver mas que eu acho que podem me inspirar a Claire Denis foi uma pessoa que eu não conhecia sei lá loucura e foi uma fui numa mostra que teve dela sem querer e aí falei cara que loucura e aí me influenciou muito ela com certeza e eu também vi aí esse foi mais proposital os irmãos da Adé que eu achava que tinha um universo ali que tinha tinha a ver eu gostava do jeito como eles filmavam e eu acho que para esse filme foi mais isso assim que que me que me tocou mais digamos e curiosamente tanto os da Adé quanto a Claire Denis influenciam muito essa nova geração alemã do que eu estava falando eu não conheço eles não sei não conheço esses filmes vou atrás fiquei curiosa agora e o Juízo só para terminar o Juízo o Juízo eu vi foi o primeiro filme que eu vi quando eu comecei eu falei vou falar desse universo vou ver o Juízo mas o Juízo eu acho que às vezes é o oposto o oposto complementar desse filme então ele dialoga nesse sentido quando eu vi o Juízo eu falei não que eu não goste do Juízo não é o criticando mas é que eu sabia que o filme tinha que ser o oposto do Juízo até porque o Juízo ele fala da instituição e esse filme enfim a instituição está lá mas não é o principal do filme pegando um pouco essa coisa é o que eu achei muito interessante a forma como o diálogo tem muito pouco diálogo e muito da fala e das relações se dá através do discurso jurídico isso me impressionou muito como uma estratégia que contribui com os planos fechados contribui muito para criar esse clima de contenção como é que foi chegar nisso porque diálogo é um problema nosso aqui em roteiro e tal então essa me pareceu que foi uma solução muito feliz essa de usar o discurso jurídico eles abrem a boca e não vai sair sai uma sentença sai um e sai uma sentença onde está dito que eles de uma forma jurídica que eles diriam de outra forma mas a linguagem jurídica então ela funciona mais como um repertório através do qual os personagens estão se relacionando mais até do que como a sentença vamos dizer assim e eu achei isso muito feliz e é muito inesperado até porque a gente tem nós não somos não temos uma tradição de filme de corte que é um gênero nós não estamos aí nem o filme se aproxima desse gênero aliás é original essa maneira de utilizar esse linguajar e as regras da fala jurídica eu achei muito feliz e muito interessante essa solução é eu assim enfim sempre teve esses dois esses dois universos o universo da casa e o universo do fórum e no fórum as relações eu sempre falei eu quero que se fique na audiência eu quero que a relação toda entre eles se construa na audiência eu não preciso sair da audiência para ela construir para ela ser construída então realmente foi uma escolha e a gente eu e o Fábio a gente ficava como que a gente constrói essa relação desses três personagens ou dos personagens que eventualmente aparecem e como através da da audiência então a gente ficou esse jogo que às vezes tem de um olhar de repreensão ela é mais nova não sei o que e o embate todo que existe porque isso é uma coisa que existe de verdade assim no próprio fórum na pesquisa era muito louco como se em uma audiência você já sacava que o juiz não gostava da promotora que o defensor não gostava do juiz e que não sei o que e no caso da realidade eles até conversavam mais mas como eu estava lá eles se continham então dava para sacar eu achei isso muito rico e aí falei isso tem que estar sabe isso tem que virar drama que eu achei interessante a gente ficou tentando construir isso e no caso da Helena uma coisa que foi uma solução mesmo quando a gente teve foi bem comemorada foi na hora que ela ao invés de confrontar ele o irmão ela lê o inventário e aí ela se que é um jeito dela lidar com aquela situação dela achar segurança em vez dela enlouquecer ela lê o inventário ela lê o inventário então aparece como um recurso formal esse que ficou muito interessante na construção e o próprio discurso final do promotor tem muito do que ele está pensando daquela situação de verdade de fato ao invés dele falar o que ele pensa ele dá a sentença de acordo com o que ele está sentindo mais alguma você falou desde o começo a ideia de contenção que marcava a sua intenção mas eu fiquei e isso é claro que é incrível e responde pelo resultado excelente mas eu fiquei curioso e principalmente também ligado ao trabalho da Rita se no processo do roteiro pelo que eu entendi das exibições que você falou foi mais a questão do tempo que foi se aprimorando mas se no processo do roteiro ou eventualmente já no trabalho com os atores você não em nenhum momento então houve porque eu achei muito boa solução também essa ideia de que não há uma vamos dizer aquilo que se chama de psicologização da personagem a gente sente o tempo todo as questões que ela está vivendo em relação àquele problema mas não tem quer dizer não tem esse recheio psicológico não tem mesmo a questão da contenção enorme que há no diálogo porque em nenhum momento ele quer dizer em um momento ele fala você não é minha mãe mas não tem também a questão do que ela já falou isso você não chegou a você chegou a viver essa tentação de digamos ter mais recheio psicológico justamente não é que eu senti falta pelo contrário eu acho incrível e justamente notável por ser assim mas fiquei um pouco curioso de saber se em algum momento a personagem dela talvez mais do que a dele até porque a dele age a dela é incrível porque não tem uma coisa assim não tem um não tem nenhum recurso qualquer sei lá que ela conversa com alguém ou que ela fala sozinha ou sei lá acho muito impressionante porque é curioso saber se em algum momento vocês pensaram no processo do filme de rechear mais isso e bom como foi bom que isso não aconteceu então na verdade a preocupação era exatamente o oposto é não explicar eu não queria explicar nada assim eu tinha pânico de explicar porque principalmente em uma questão delicada como essa a grande preocupação em relação ao tema ao tratamento do tema era exatamente não explicar não acho que minha função ali nesse sentido não era explicar nada era sim suscitar dúvidas né e exatamente porque aí vem uma interpretação minha porque eu acho que a sociedade brasileira ela tá julgando muito fácil então tá na hora de a gente se perguntar mais do que dar opinião né do que falar do que explicar e não sei o que enfim então na verdade a preocupação sempre foi é sempre nossa não tá tão explicando demais porque que ele age assim tipo eu não queria pra mim não interessa porque que ele age assim no filme interessa o que ela sente quando ele age daquele jeito o que ela não vê né o que ela não tá vendo desse menino o que que como ela reage as ações dele né mas por que ele faz aquilo não interessa tinha que foi uma coisa que a gente não filmou agora eu não lembro ele confessava o crime a gente gravou isso? a gente chegou a gravar mas na montagem eu falei assim não ele não pode né imagina socorro né ainda bem que tem a montagem várias etapas que vão né que você vai amadurecendo as coisas mas é acho que esse era o era o último digamos enfim acho que era a última tentativa que eu tive de explicar alguma coisa até filmei mas aí não confessava na audiência é aí ia explicar muita coisa e aí na montagem a gente já tirou falou nossa que besteira porque que eu fui filmar isso mas acho que foi a única coisa mas sempre a ideia era era não explicar mesmo e não psicologizar porque eu não sou psicóloga não teria essa capacidade olha tinha muitas cenas no roteiro que era tipo Helena entra no mar ah legal então a gente foi ótima a preparação a gente estudou muito juntas e então tipo cada cena a gente tinha um colorido né e o roteiro ele era mais progressivo assim a montagem deu uma desconstruída nisso né então conforme a gente no roteiro a gente ia meio colorindo cada ponto de que tipo de angústia que tipo de ansiedade que tipo de falta então a gente trabalhou muito na puramente na sensação emoção interna da personagem o que eu acho maravilhoso porque aí também quando entrava o diálogo a gente sentia que dispersava isso né e tem algumas cenas que tinham algumas falas no meio e que na montagem também supriu então tem momentos que vai de um ponto pra outro que tira justamente o diálogo então como atriz era ótimo porque eu tava lá aí corta não tem vai tá só a emoção que é mais bonito você vê dito que que na fundação caso de Guarajá era a base menores menores você fala em guidade e e a outra questão é vocês foram se foram acho que uma ou mais vez na fundação caso onde só tinha meninos como é que era a reação dos meninos frente a moças bonitas jovens é não acho que era até a idade era da primeira idade que eles podem ir pra fundação casa que eu não tenho certeza qual que é acho que é com nove anos eles já podem ir antes disso eles não podem né e até os 14 anos lá então era pra pequenininhos era uma fundação que tinha pouco problema com como é que chama com motins e tal o diretor era um diretor conhecido por ser mais humano enfim era uma fundação mais tranquila mas era horrível assim as instalações são horríveis não tem nada pra fazer todo problema que tem a fundação casa mas era assim e ah eles estão a fundação casa é uma prisão né então eles não tem como reagir tem sempre alguém vigiando né não tem nenhuma e a gente não enfim em nenhum momento a gente sentiu também que a gente tava correndo perigo sei lá de ter alguma invasão não sei porque eles estavam bem controlados ali né pelo 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 aparato repressivo da fundação casa então eles não tem como reagir tem sempre alguém lá eu queria falar só uma coisa eu vou estar falando será que a gente fecha porque eu achei muito interessante uma coisa da personagem é quase como se o filme fosse distópico e a personagem utópica porque ela tem certeza ela gosta mesmo sendo inspirada numa pessoa né é aquela pessoa que pra ela ela é tão tomada emocionalmente afetivamente por aquilo que faz que não tem limite ela quer mudar o mundo ela tá lá pra mudar o mundo e talvez é esse contraste que é muito interessante é legal também o irmão ser silencioso porque a a transgressão dele a violência dele a criminalidade dele ela também é como você disse não é nem questão de ser espetacularizado ou não é silenciosa é a maneira que você expressa né e por outro lado o mundo sabe o mundo de talvez o sofrimento dela venha um pouco por causa disso que ela é sofrida desde o início né foi interessante você falar como é que isso foi pontuando alguns sentimentos que abre eu falo é a personagem que vai sofrer né é um sofrimento contido mas desde o início tem tem algo que você fala ixi vai acontecer alguma coisa com essa menina né a Lorena chamou atenção do corpo então tem uma série de elementos mas a sociedade toda pressiona pra um outro lugar não tem um julgamento ali mas são certas condições mas a segunda vez que aparece mulher associada a roupa de pendurada além de ser linda então esse lugar sabe essa posição dessa personagem que tenta lutar mas naquela maneira cool né talvez porque cortaram os momentos histéricos eu não sei mas o que a gente tem é um pouco isso é com certeza a personagem foi construída dessa dessa maneira né uma personagem que não exatamente na verdade até um pouco não sei se sua palavra é correta ela está um pouco cega né ela não enxerga muito o que está acontecendo né e romântica inclusive não consegue enxergar o que está acontecendo com o irmão que é totalmente comum acontece mesmo né ela está mora com ela que a a delegada fala né mas pô mas eles não moram juntos mas é mas é é isso mesmo né acontece faz parte da personagem né não enxergar muito enxergar o que ela quer enxergar né faz parte de uma das pessoas que são românticas e utópicas elas enxergam o que elas querem né o que não é exatamente o que está acontecendo de verdade e aí no filme tem de fato rola esse embate né até que no final ela tem que tomar um banho e falar assim tomar um banho né e e enfim se se dá conta que que ela não estava enxergando o aquela aquela criança que estava do lado dela né até um pouco que ela também é uma criança né tem toda uma situação que não é falada muito mas eles estão sofrendo um luto né e aí eles reagem cada um dessa maneira né eu tenho duas perguntas uma que vai mais na linha de financiamento queria saber quanto tempo demorou para o filme ser concluído desde o processo de desenvolvimento da ideia até o processo de finalização e quais foram se houve algum incentivo de edital e a segunda pergunta é a respeito do elenco que faz o papel dos menores eu queria saber se eles são como que foi o processo com eles se eles são realmente atores ou se eles são crianças que enfim que não são atores profissionais é o filme relativamente foi feito rápido né eu comecei a escrever em 2008 aí logo eu não lembro eu não lembro que ano ele ganhou um edital do Mink agora realmente não lembro o ano e aí demorou para sair né o aporte e enfim foi relativamente tranquilo esse primeiro edital que eu escrevi já foi contemplado demorou para ser feito porque demorou para sair o dinheiro não sei o que e os os atores os meninos o Matheus o Ronivon e a Vanessa eles não eram atores né se tornaram a partir do filme e eles são os dois meninos são de uma região da região onde a gente gravou ela quando ela vai procurar o menino que ela vai para aquele cortiço e tal eles são daquela região que é uma região muito pobre de Santos do centro de Santos fica atrás do fórum e onde tem enfim tem muita incidência né de meninos no tráfico de drogas enfim é uma região mais deteriorada assim e a Vanessa veio de uma comunidade chamada Morro São Bento que também é lá perto enfim e aí a pesquisa a gente os meninos do do Paquetá que é essa região eles eram através do Max que é um menino que fez o Queiro ele faz uma um personagem aqui no filme que é o menino que que entra lá na casa dela e e aí ele foi indicando uns amigos tal e a gente encontrou uns meninos super talentosos tal e aí enfim o processo foi é verdade né lá nessa região tem as oficinas do Queiro que eles não foi a gente não fez através das oficinas mas eles estavam muito perto da gente né inclusive ajudando a achar essa galera teve um processo super forte no filme que foi conseguir autorização pra filmar né com eles porque os pais dessas famílias todas são muito desestruturadas né então você tem a mãe de um é super viciada em crack aí vai achar essa mulher sóbria entendeu e as meninas do Queiro foram muito importantes assim elas foram militantes sabia lá tinha que enfrentar a mãe doidona de crack pra pegar autorização não sei o que então foi todo um processo que eles foram muito importantes assim né e foi muito precisamente teve que tirar RG de uma família inteira ninguém tinha RG elas foram lá tirar RG ficaram o dia inteiro pra tirar RG da família inteira porque ninguém tinha não tinha como dar autorização não sei o que não sabia nem assinar algumas pessoas né então foi bem importante e aí a gente fez várias oficinas né de ensaiando tal com várias pessoas aí foi diminuindo diminuindo o grupo até chegar nesse grupo que que tá na no filme foi meio assim e as meninas da oficina Queiro estavam perto o tempo inteiro assim e o Max que é o Queiro também foi bem importante assim pra enfim pra nos apresentar pra pra essa galera assim né porque era importante que a fala desses meninos fossem uma fala de Santos né uma fala enfim não construída fora daquele lugar né Oi então eu tava querendo saber um pouco mais dessa história de Santos assim como foi a opção pro Santos o que aconteceu se você conhecia a gente lá ouvi uma vez falar que tem uma filme com a gente na cidade foi real existiu como é que funcionou esse processo e as locações e tal os lugares achei super diferente interessante a opção Entendi bom Santos na verdade ficou sempre porque minha prima é de lá minha família é de lá a história nasceu lá em Santos então não sei nunca mudei assim a localização era importante ser numa cidade pequena porque essa história não seria possível em São Paulo porque seria quase impossível ele ser preso no mesmo fórum que ela trabalha então numa cidade pequena isso é possível porque só tem um fórum e também é possível essa relação de intimidade que era importante pro filme entre os três ali do fórum em São Paulo jamais você não conhece o promotor você não conhece ninguém né é outra realidade assim né então foi enfim Santos foi porque a história nasceu lá mas também serviu porque era uma realidade que servia a proposta do filme e também porque Santos é muito cinematográfica enfim é uma cidade interessante né assim de filmar tem uma filme commission lá eles deram algum apoio sim pra gente foi deram algum apoio e as locações como eu cresci lá né assim em Santos então eu já meio que conhecia né assim tem muito da minha da minha memória afetiva com o lugar né por exemplo aquele lugar onde ela onde ela cai no mar é um lugar que eu adoro porque onde passam os barcos um pouco mais pra esquerda onde as pessoas ficam fazendo tchauzinho pros transatlânticos eu conheço lá né e aí por exemplo uma locação que eu que eu adoro assim é aquela locação que que quando ele quando ele tá caçando pedrinha numa pracinha aquela pracinha foi meu vô que um dia falou ah caro vou te mostrar um lugar que só você vai conhecer em São Vicente né nem em Santos e aí me levou lá e a gente ficou horas conversando aí quando eu tava pensando em locação eu falei pô aquela pracinha é legal porque é um lugar que eu fiquei viajando falei pô é um lugar que de repente eles iam com os pais dele e aí ela vai levar ele exatamente pra ter essa conversa mas enfim confrontar ele não sei o que né então foi um pouco assim na verdade todas as locações externas são lugares que eu já conhecia lá e que eu achei que seria interessante pro filme e as internas é porque enfim a Dijuque a delegacia realmente é onde é a delegacia a Fundação Casa é onde é a Fundação Casa são todas locações né mesmo quero pedir licença pra gente encerrar quero agradecer muito a presença de vocês parabéns agradecer a presença de todo mundo convidá-los para as próximas sessões da mostra do Novíssimo Cinema Brasileiro e enfim boa noite obrigada obrigada parabéns parabéns